Tá assim, ó, 18 anos, ali, de frente tá assim, de lado tá assim, de 18 anos, eu confesso que eu tô, não sei, eu confesso que eu tô, vai falar, meio que eu faço com a barra, surpresa, meu Deus, eu tô com 72, hoje é um período que eu lembro, porque foram 4kg, né, 5 meses praticamente, então, até que tá bom, vai, 1kg por mês, que é normalmente o que eu engordo mesmo na gestação, então, por enquanto não teve nenhuma novidade também. Isso aí é o meu normal, eu não sou boa engordar muito na gestação, porque foi uma doença da gravidez, doença, que eu não vou ter uma pesquisa, mas engordar muito, eu não engordo não, a doença foi 15kg e da Georgia foi, é, aí depende, eu vou falar, né, sempre depende do ponto de vista, porque eu pesava 59kg, então foram 5kg, mas eu emagreci muito por 47kg, então eu gordei, tipo assim, quase 20kg, se for contar, tudo que eu perdi, mas eu só compro o mesmo brotente do que eu venho, é, aí eu acho que eu vou fazer uma dieta, assim, porque eu vou fazer uma dieta, essa dieta eu nunca faço, mas é porque eu tô me deixando, é, como eu falo, tô deixando levar, assim, porque esse momento, assim, gravidez, eu não vou ficar me privando, como eu nunca me privei, porém, eu não me deixo ter compulsão, então, eu tô comendo muito alguma coisa, aí eu vou colocar aqui, é, uma coisa que eu vou fazer um churrasco, então, gente, é, uma coisa que eu tomo bastante, vocês sabem, que não é de hoje, é leite, mas falo, eu falo, eu falo, três copos por dia, então, eu falo, eu falo, eu falo張, eu falo, 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 falo, Global White,198. Entretanto, pouco comparado com alguma coisa, eu sei que tem a fase, teve fase nessa grama, que é, eu seleguei água, congelo, depois tem a fase, eu falo, se aloceado na boca, . Agora, estou nessa fase do leite, e depois eu não sei que eu vou ficar mais de boa, enquanto a barriga for crescendo, também, Eu tô levando espaço na barriga, né? Porque a minha barriga é um problema da minha barriga. Mas é tipo o ânimo, né? Tá tipo, pra quase 6 meses pra 3, tá ótimo. É isso. Vou trabalhar um pouquinho no computador agora, vou ver se é um dos vídeos. 3 vídeos prontos, já, gente. Então, eu vou ver se é um dos vídeos. E aí depois eu falo mais com os vídeos, tá? Um beijinho. Até amanhã. Tchau, tchau.